Uma senhorinha muito doce me convidou para ir na casa dela brincar um pouquinho com os outros amiguinhos Mas eu não sabia que isso era uma grande armadilha De jeito nenhum a gente pode aceitar coisas de estranhos E eu acabei me dando mal Agora parece que ela me prendeu em uma super prisão E eu tenho que ficar lá com outras crianças que ela também prendeu Será que eu vou conseguir escapar desta prisão da vovozinha malvada? Eu não faço a mínima mas vocês já podem me ajudar Vamos lá ver se eu vou conseguir fugir Eu fui pego por uma vovozinha muito malvada e ela me deixou de castigo aqui Numa espécie de prisão E eu preciso escapar de alguma forma Eu que não vou ficar aqui para sempre não Ela prendeu muitas e muitas pessoas E se você quer me ajudar a escapar daqui Então já clica no botãozinho aí embaixo de gostei E inscreva-se no canal para me ajudar a fugir aqui desta super prisão da vovó malvada Ah não, eu preciso escapar de alguma forma Eu aqui não vou ficar choramingando aqui não, olha só Até que ela colocou algumas coisinhas bem legais aqui para a gente se divertir Porém, entretanto, todavia Quando ela aparece, se a gente não estiver sentadinho quietinho Ela pega uma régua e bate no nosso bumbum É isso mesmo Ai, ai, dói bastante Tá, eu preciso de alguma forma fugir daqui Ah não, aqui acho que não tem nadinha Nadinha, nadinha Beleza Então eu preciso dar um jeito de escapar daqui de alguma forma Ah, eu acho que é por ali, pessoal É isso mesmo Chega de ficar triste Chega de tristeza Vamos lá que eu preciso fugir daqui Ah, olha só Ela deixa esses robôs aqui, ó, gigante Até que eu achei ele bem fofinho Olha só como ele fica Não é tão fofinho assim não, pessoal Vamos sair daqui Eu preciso fugir daqui Beleza Eu tenho um monte de gente que também está tentando fugir daqui E conser... Ai, não Eu pulei errado, pessoal Eita É difícil escalar esse negócio aqui, hein Beleza Consegui escalar Vamos, pessoal Vamos fugir daqui Porque isso não é coisa que se faça com os netinhos É isso mesmo Ô vovózinha malvada, hein Tá maluco Tá Peguei aqui um Pra eu pegar o checkpoint Esse negócio aqui vai abaixar Ai, não Eu pulei muito Ai, não De novo Caraca, bicho Ai Tem que ter cuidado Porque aqui na parede tem uma lava Então a gente tem que ter muito cuidado Boa Consegui Ai Ai, caraca Aqui também tem lava, pessoal Esse negócio aqui não vai ser nada fácil Nós precisamos ir com muita calma Muita calma e muita cautela Ai, quase que eu pisei Ui Tá me dando medo Tá me dando medo Beleza Consegui Ih, galera Agora as coisas parecem que vão ficar mais difíceis ainda Porque tem um super parkour muito doido ali na frente Ai, não Tá, vamos tentar Vai Pula pra cá Pula pra lá Beleza Checkpoint Foi pego Ai, tá Eu pensei que tava fácil demais Mas se eu clicar aqui Se eu pisar Já era Eu tenho que ir nisso daqui Depois eu vou nesse Nesse outro E beleza Deu certo Conseguimos passar Mas ali tem alguma coisa Que eu queria dar uma olhada Olha só Não, acho que não tem nada não, pessoal É só um lugar de lavas E eu preciso ter cuidado aqui Porque aqui tem coisa de lava Tá Então deixa eu voltar pra cá Já peguei o checkpoint Ah, parece que eu tenho que passar por aqui também Aqui eu acho que vai ser tranquilo Boa Consegui passar Tranquilinho Aqui eu acho que também vai ser tranquilo É só a gente não clicar nessas portas Porque se não Ai, não Olha isso, pessoal Nós nos transformamos em zumbis Não pode de nenhum jeito A gente ficar transformado em zumbi, não é mesmo? Então beleza Vamos passando por aqui E esses baús também tem línguas A professora deve estar Ui, caraca E agora? Como é que eu vou fazer isso daqui? Eu acho que vou ter que pular pra cá Beleza, é isso mesmo Agora cuidado com as plantas Pra elas não morderem a gente Tá Eita Quase, 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 quase Que ela me morde Ah, aqui tem um negócio de meleca Beleza Tá Pessoal Eita Nós Eu pensei que ia ficar mais fácil Mas parece que não Porque nós temos que pular nessa porta E depois pular pra cá Ah, até que foi fácil sim Ah, mas aqui a gente não pode encostar nisso daqui não, viu? Beleza Não encostamos E conseguimos um checkpoint Ah, e agora será que a gente tem que subir pulando? Será que é isso? Deixa eu pular aqui Ah, acho que tem um checkpoint aqui, galera Entendi Eu acho que a gente tem que pegar ali E agora a gente tem que pular em algum lugar pra gente falecer Se eu não me engano, é isso que a gente tem que fazer, ó Então eu vou pular pra cá Pular pra cá Beleza Ah, aqui, galera Eu encontrei um lugar onde a gente pode falecer Já que eu peguei aquele checkpoint Agora é só a gente bater nessa parede É isso mesmo, galera Fizemos certo? Tá, agora pelo jeito tem que cair aqui Boa Cai aqui e a gente continua Meu Deus Que negócio mais maluco que a professora... Que a professora... não Que a malvazinha malvada fez Meu Deus do céu Tá, pula pra cá Beleza Aqui a gente continua Ah, esses negócios aqui até que são grandes Foi fácil, foi tranquilo pra gente passar Agora que é mais... Agora é pequenininho, pessoal Agora é bem pequenininho Tem que ter muito cuidado Muito cuidado mesmo Beleza Passou, passou, passou Passou, passou, passou Beleza Peguei o checkpoint, galera Será que tá perto de acabar? Porque esse negócio é muito longo Meu Deus do céu Tá, eu vou passar por aqui Por aqui Beleza Vou pular pra cá também Pulei, pulei e pulei Nossa, pessoal A gente tá indo muito bem Ah... Que que é isso? Será que é só passar? Eu acho que é só passar Beleza Mais um cheque... Meu Deus Agora é um grande labirinto Esses labirintos aqui são complicados Tá Até que esse não tá tão difícil assim Boa Consegui passar Checkpoint E tem mais parkour, galera Nossa, ela montou uma grande armadilha Que é pra nós não conseguirmos fugir mesmo daqui Meu Deus do céu Será que é o que eu tô pensando? Chegamos na saída Boa Chegamos na saída, pessoal Agora eu vou voltar lá pra minha casa Porque eu tô fora Uau Consegui Fugir daquela velhinha maluca Ela fala que é vovó Vovó Coisa nenhuma Meu Deus do céu É Agora, pessoal Eu tenho que ter muito cuidado E não cair aí na lábia das senhorinhas Tem que ter muito cuidado, pessoal Porque ela veio toda docinha Toda boazinha E quando eu fui ver Eu estava preso É isso mesmo Numa prisão muito, mas muito maluca mesmo Tá Agora eu preciso ir correndo para minha casa E trancar tudo É isso mesmo Eu não vou deixar aquela senhorinha De jeito nenhum me pegar de novo Sabe o que eu vou fazer, galera? Melhor ainda Eu vou fugir desse mundo É isso mesmo Eu vou pegar o meu Meu foguete E acelerar para o mais longe possível Eu vou pegar de novo 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 Tchau.